Hoje de manhã Eu não fui pro mar Nem vou nunca mais O teu barco vai voltar em par Com o vento bom do mar Vou pra plantação Eu vou trabalhar Vou viver em par Nem vou me lembrar Que já fui do mar Tenho um novo chão Mas se a terra dá Trabalho e dá Saudades do meu mar Lá, 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 La, la, lai, la, lai, la, lai. Já não posso mais Viver sem o mar Volto pra pescar Vento, meu irmão Volto a te encontrar Volto pro meu chão Sei que a morte vem Um dia vem Vento, meu irmão 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 Obrigado.